O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, morreu na manhã dessa quarta-feira, aos 89 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada. Severino Cavalcante foi prefeito do município pernambucano de João Alfredo na década de 60 e deputado estadual por sete mandatos consecutivos. Em 1995, foi eleito e reeleito duas vezes deputado federal. Em 2005, presidiu a Câmara por sete meses, tendo renunciado a mandato de deputado logo em seguida. Em 2009, Severino Cavalcante foi eleito pela segunda vez prefeito de sua cidade natal, João Alfredo, onde será enterrado. Pelo Twitter, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, lamentou a morte do ex-colega, com quem afirmou ter mantido uma relação respeitosa.